Item 7, processo 48.500, 62.29, 2013 e 76. Reajuste da referencial da companhia Jaguari de Energia, a partir de 3 de fevereiro de 2014. Diretor relator, doutor André Piptoni. A CPFL Jaguari é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende aproximadamente 36 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 101 milhões à empresa. E por meio da resolução homologatória 1393, de 2012, foi homologada a terceira revisão tarifária da CPFL Jaguari. As tarifas de energia elétrica na ocasião foram em média reposicionadas em menos 7,10%, sendo 7,15% econômico e 0,05% referente aos componentes financeiros. Inconformada com o resultado da revisão tarifária, a CPFL interpôs recurso contra o processo tarifário e após análise dos pedidos da concessionária, a diretoria colegiada decidiu alterar o resultado, então de menos 7,10% para menos 7,09%. E por intermédio da resolução homologatória 1475, foi homologada o reajuste tarifário anual de 2013 da CPFL Jaguari, e as tarifas de energia elétrica foram em média reajustadas a partir de 3 de fevereiro de 2013 em 2,71%. Foi o primeiro reajuste, então, do ciclo. Em 20 de dezembro de 2013, mediante a carta 78, retificada pela carta 5 de janeiro de 2014, a CPFL Jaguari apresentou proposta de índice de reajuste tarifário de menos 0,10%, sendo 3,25% relativo à parcela econômica e menos 3,35% ao financeiro. E em 29 de janeiro de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica da ANEL emitiu a nota técnica 24, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário de 2014 da CPFL Jaguari para menos 3,73%. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minha resolução homologatória e a referendou. É o relatório, passo à fundamentação. Então, o índice de reajuste tarifário, se aplicado à Jaguari, a partir de 3 de fevereiro, é menos 3,73%, dos quais 1,17% corresponde ao econômico e menos 4,9% aos financeiros. Ao se considerar os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de positivo, de 3,70%. Então, na alta tensão, o efeito médio é de menos 0,66% e na baixa tensão, um efeito médio positivo de 13,59%. E a diferença entre o reajuste médio calculado, de menos 3,73% e o efeito para os consumidores, que foi positivo de 3,70%, deve-se, sobretudo, à retirada dos financeiros do processo tarifário anterior, que representou o percentual médio negativo de 7,43%. Os fatores considerados no reajuste, o percentual médio do IRT econômico foi de 1,17% e a tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram a esse efeito médio. Então, nós temos aqui, no que diz respeito a parcelar em cargos setoriais, uma variação negativa de 4,83%, o custo com transporte de energia, ou seja, a tarifa fio, praticamente neutra, 0,01%, e a compra de energia, 4,51%, o que conduz a uma parcela negativa de menos 0,30%. Já a parcela B é positiva, 1,47%, o que conduz a um reajuste tarifário de 1,17%. E quando se contempla os financeiros, todos os financeiros, o total é negativo de menos 4,90%, o que faz com que o reajuste com financeiros alcance o valor de menos 3,73%. E retirando-se os financeiros do processo anterior, então essa tarifa fica positiva de 3,70%, o que seria o efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Sobre a parcela A, ela representa 75,80% dos custos da concessionária, que é uma participação elevada na composição de custos da concessionária parcela A. A variação dela, como vimos, é de menos 0,30%, de um total de 1,17%, que compõe o índice econômico. Os fatores que mais influenciaram a atualização da parcela A foram os custos de aquisição de energia, com o maior impacto no reposicionamento, que foi de 4,51%, e a atualização dos encargos setoriais, com impacto negativo de 4,83%. A SRE, na nota técnica 24, destacou que o aumento do gasto com a compra de energia é explicado principalmente sobre esses fatores que estão detalhados na tabela 3. Então, nós temos um universo aqui de tarifário médio, um mix de R$ 115,44 para a CPFL Jaguari. Então, a área técnica destacou que o aumento do gasto com a compra de energia é explicado principalmente pela variação do preço da energia de Itaipu, em decorrência do aumento do dólar, assim como na concessionária anterior, em todos no dia de hoje, e na nova tarifa de repasse de potência e pela nova tarifa de Angra 1 e 2, e pela contratação da energia no 12º leilão de energia existente. Informou também a área técnica que a redução dos encargos setoriais se deve à variação de menos 60,04% na previsão de cargos de serviço de sistema, incorporando as alterações ao modelo, do novo modelo da CNP3. No que diz respeito à parcela B, ela representa 24,20% dos custos da concessionária, e seu incremento corresponde a 1,47% do total do índice de ajuste tarifário. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação do IGPM de 5,73% no período, com o fator X negativo de 0,67%, referente ao período de dezembro de 12 a novembro de 13. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T estabelecidos na revisão, de 0,33% e 0%, respectivamente, o componente Q calculado no atual reajuste tarifário contemplando o desempenho relativo à distribuidora foi de menos 1%, em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 5,73%, subtraída do fator X, resultando no valor de atualização da parcela B de 6,40%. E eu chamo a atenção aqui para os gráficos da composição da receita com tributos. Então, o custo de energia representa 48% da tarifa, o custo com distribuição 19,5%, transmissão 5,5%, cargo setorial 7,6% e os tributos, e aí inclui-se os federais e os estaduais, representando 19,3%. E sobre os componentes financeiros, temos que eles vão ser recuperados no próximo processo tarifário, destaca-se que, em decorrência do parcial provimento pedido de reconsideração interposto pela CPFL de Aguari, ensejou, então, o recálculo da revisão tarifária de 2012 e do reajuste de 2013. E foi considerado, nesse reajuste tarifário, então, um financeiro no valor de R$ 13.593.000,00, já atualizado para fevereiro de 2014. Seria o financeiro em função da revisão dos processos tarifários, análise dos recursos. E registra-se que, a partir da publicação do Decreto 7.945 e do Decreto 7.891, passou, então, a vigorar aquela redação que a ANEL vai homologar nos processos tarifários realizados nos 12 meses subsequentes à data de 8 de março de 2013, o montante anual de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras. Assim, a resolução normativa 549 da ANEL de 2013 estabeleceu que o repasse de recursos da CDE para a cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão a 8%. Perdão, 3% na revisão e 8% no reajuste anual e o saldo da CVA Energia e da CVA em carros de sistema for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. Então, são essas as condições de contorno. E no caso da CPFL Jaguari, como os limites previstos na norma não foram atingidos, o saldo da CVA Energia e do CVA em carros de sistema no total negativo de R$ 3.187.000 estão sendo integralmente repassadas as tarifas dos usuários contribuindo para a redução da tarifa. No atual processo tarifário, a distribuidora pleiteou também componente financeiro referente à implantação do manual de controle patrimonial no valor de R$ 154.000 Esse valor não foi, todavia, considerado no cálculo do reajuste em virtude do dispositivo no artigo 3º da resolução normativa 367 que os custos relacionados à implementação citada no artigo 2º serão reconhecidos regulatoriamente no âmbito do processo da revisão tarifária. Portanto, eventuais valores ainda não reconhecidos deverão ser objeto da devida validação pela fiscalização para ser considerado no próximo processo de revisão tarifária atualizado pelo IGPM. E sobre a comparação entre IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica, nós temos a tabela 4 que apresenta as principais diferenças Então, o pleiteado pela empresa é menos 0,10 o proposto pela NEO, menos 3,73 E as maiores diferenças, elas residem na cobertura do encargo de serviço de sistema e na previsão de sobrecontratação E aqui, senhores diretores, a gente apresenta o gráfico que mostra a evolução tarifária nos últimos 5 anos comparada com os dois indicadores que mesuram o índice inflacionário então IGPM e IPCA A gente observa que em fevereiro de 2009 a tarifa da CPFL e Jaguari era 200 residencial, era 274,38 reais por megawatt hora e a proposta que trazemos ao colegiado é que ela passe para 238,38 reais por megawatt hora Isso significa dizer que a tarifa no segmento residencial ao longo do ano de 2014 a ser aplicada ela é inferior ao que se fazia em 2009 Nós temos aqui a questão da subvenção da CDE os descontos na tarifa, aquela evolução e aprimoramento na norma de que os descontos nas tarifas elas deixam de ser custeados pelos consumidores da área de concessão da distribuidora e passam a ser custeados pelos consumidores do Brasil Isso faz com que a Eletrobras repasse a CPFL e Jaguari em relação à competência fevereiro de 14 a janeiro de 15 e o valor de 108.440,98 reais Então com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo número 48500-0062-29-2013-76 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da Jaguari de menos 3,73% que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,70% sendo 0,76 para os altos tensão e 13,59 para o baixo tensão fixar a tarifa de energia e a tarifa de uso e distribuição estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS e homologar então o valor mensal de recursos da CDS repassado pela Eletrobras a CPFL e Jaguari de modo a custear o desconto retirado do estudo telefário que tem um valor de 108.440,98 reais é o voto Em discussão Bem, aqui eu estou entendendo que o tal financeiro lá que investe lá o sinal inclusive do IRT é exatamente igual, só que aqui com o sinal contrário ou seja, a revisão tarifária foi para menos foi colocada em integramento no ano passado e agora retirou e ela voltou para o patamar econômico daí Ok, em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o IRT da companhia Jaguari de energia de menos 3,73% a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2014 mas esse IRT depois de computados os financeiros conduz a um efeito que será percebido pelos consumidores de 3,70% positivo sendo menos 0,66% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,59% para os consumidores conectados em baixa tensão Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Jaguari no montante de R$ 108,448 R$ 108.440 Aqui é importante mais uma sugestão para a área para uniformizar também essa questão porque aqui nós não estamos falando em energia de reserva em casa de serviço de sistema Então é claro que nós estamos fixando também mas é importante sempre o que é exatamente a mesma coisa para todos Mas certamente estamos aqui também fixando na forma que foi contemplado aí no voto Próximo item E aí E aí